Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou passar uma build que eu utilizo bastante no PvP, cara, faz bastante tempo que eu utilizo ela e eu já tenho uma certa experiência com ela, cara, que é Electric, Claw e Yoro. Bom, segunda rolação, vamos começar. Basicamente essa build é muito interessante pra combos, por quê? Porque a Electric encaixa com os dois ataques da Yoro, cara, principalmente aquele C dela que é bem rápido, né, então compensa na velocidade da Yoro que é um pouco mais baixa. E aquele negócio, se você conseguir mesclar ataques da Yoro antes da Electric Claw é melhor, porque a Yoro tem ataques lentos, né, então tipo, pra você acertar é um pouquinho complicado, você tem que mirar muito pra você acertar a Yoro em pontos futuros. Então pra conseguir acertar a Yoro antes da Electric Claw é meio complicado. Essa build, ela exige um pouquinho de, vamos dizer assim, treinamento pra você conseguir usar ela de forma eficiente mesmo, com todo o seu potencial, por quê? Como eu disse, a Yoro é em ataque lento. Então muitas das vezes você precisa compensar na Electric Claw, que a Electric Claw tem mais velocidade. E acaba que você fica meio que dando umas espamadas se você não souber, então acaba que você vacila, então fique esperto, cara, não espama. Eu uso muito também a gun de suporte, qualquer gun serve, por isso que eu não coloquei ela nessa build aqui. Porque qualquer gun serve, a maioria das frutas serve também, só frutas que obviamente são voltadas pra, literalmente, só usuário de fruta aí não tem como, mas tipo, em geral, tenta usar outros tipos de ataque, outros meios de ataque pra você conseguir dar pelo menos uma leve stunada na pessoa, pra você conseguir encaixar os ataques com eficiência, entendeu? Em geral, essa build, ela é uma build interessante pra PVP direto, ou seja, confronto. Principalmente com aqueles players que ficam rushando, né, aqueles players que vêm direto, então, cara, esses players são ótimos de se lidar. Só que ele não gosta, cara, se o player for, por exemplo, usuário de ice, coisas do tipo, você tem que tomar um cuidado um pouco dobrado, né. Óbvio, você também, ela é boa, mas você não vai usar a Electric Claw com o usuário de ice. Tipo, como o cara vai lá botar ice no chão, você usa um C, você vai ser congelado, obviamente, mas se você souber meio que jogar um pouquinho assim, você consegue jogar facilmente contra o usuário de ice que joga rushando. Mas, pra jogadores mais recuados e runners, né, essa build não é muito boa. Como eu disse, por conta da Yoro, tem ataque lento, né. A Yoro, ela tem ataque lento, mas ela compensa no dano, porque ela tem um dano interessante. A Electric Claw, ela basicamente compensa a Yoro, né, basicamente é uma espécie de balanceamento entre as duas, entendeu. Infelizmente, né, a Yoro, como ela tem uma velocidade mais baixa, você não consegue lidar com esse tipo de jogadores. Ou seja, eu não recomendo você utilizar essa build contra esse pessoal muito recuado, que você vai ter um certo trabalho. Você vai conseguir matar se você souber usar a build direitinho, mas se você não souber usar a build direitinho, você vai ter muito trabalho, cara. E, tipo, se você não perder, né, porque é meio complicado de você usar ela. Mas, bom, por enquanto é isso. Qualquer novidade sobre o Blocks eu vou trazer aqui no canal. E, bom, até breve. E, bom, até breve.